Olá, eu sou a Kézia Salles e hoje, 17 de fevereiro, a meditação tem como título O Grande Líder da Igreja Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte Ezequiel, capítulo 3, verso 17 Em sua vida e em seus ensinamentos, Cristo deu um exemplo perfeito de ministério abnegado Cuja origem é divina Deus não vive para si Pela criação do mundo e pela manutenção de todas as coisas Ele está constantemente ministrando a outros O Senhor faz o seu sol nascer sobre maus e bons E vir chuvas sobre justos e injustos Foi esse ideal de ministério que o pai confiou ao seu filho Jesus foi designado para permanecer à frente da humanidade E ensinar por seu exemplo o que significa servir Toda sua vida esteve sob a lei do serviço Serviu a todos e a todos ministrou Vez após vez, Jesus procurou estabelecer esse princípio entre os discípulos Quando Tiago e João pediram um lugar de destaque Ele disse Desde sua ascensão, Cristo tem conduzido sua obra na terra por meio de embaixadores escolhidos E por cujo intermédio ele fala aos filhos dos homens Atendendo às suas necessidades O grande líder da igreja dirige sua obra pela colaboração de homens ordenados por Deus Para agir como seus representantes A posição dos que foram divinamente chamados a trabalhar para a edificação da igreja Por meio da pregação e do ensino é de grande responsabilidade Estão no lugar de Cristo apelando a homens e mulheres que se reconciliem com Deus E eles só podem cumprir sua missão se receberem sabedoria e poder do alto Os ministros de Cristo são guardiões espirituais do povo confiado a seu cuidado Sua obra tem sido comparada à do vigia É privilégio dos vigias sobre os muros de Sião viver tão perto de Deus E ser de tal modo suscetíveis às impressões de seu espírito Que ele possa operar por meio deles Afim de avisar do perigo a homens e mulheres e lhes mostrar um lugar seguro A meditação de hoje foi extraída do livro Atos dos Apóstolos E está nas páginas 229 e 230 A pergunta para refletir é a seguinte Como você pode trabalhar de maneira mais próxima a Jesus Afim de alcançar os objetivos dele? A gente se encontra amanhã Até lá!